Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o projeto Viola e Batuque. Os músicos Marcos Assunção e Marco Lobo convidam Maurício Tizumba para um show que promete uma experiência musical diversificada e rica em brasilidade. As apresentações acontecem nesta sexta e sábado, às sete horas da noite. O monólogo Pequeno Manual Antirracista Chega ao Rio. A peça é uma adaptação do livro da escritora Djamila Ribeiro e tem o potencial de despertar reflexões e debates sobre questões raciais. O Pequeno Manual Antirracista fica em cartaz do dia 13 de maio ao dia 11 de junho, sempre às segundas e terças, às sete da noite. Você já chamou o Otário Pitão, que é diferente do carê! As sessões contam com acessibilidade em libras e audiodescrição. Em Niterói, o evento Literatura na Varanda homenageia a poetisa Cora Coralina e a responsável pelo projeto tem um recado. Oi, eu sou a Tânia do projeto Literatura na Varanda. Quero convidar todos vocês para estarem conosco na roda de conversa sobre a obra da Cora Coralina, aqui na Biblioteca Parque, dia 11 de maio, a partir de 11 da manhã, entrada franca. Quem vai conduzir a roda de conversa é a poeta, escritora e psicanalista Fernanda Sampaio. Todos estão convidados. O musical, inspirado na série Scranger Things, é uma viagem divertida, fantástica e misteriosa aos anos 80. O espetáculo fica em curta temporada no Tiago Fashion Mall, de 11 a 26 de maio, com sessões aos sábados, às sete horas da noite e aos domingos, às seis horas da tarde. O cantor Tony Platão se apresenta em Macaé com o show O Amor, segundo Ebert Viana. O repertório traz músicas que fazem parte da memória afetiva do público, como O Óculos, Será Que Vai Chover?, Meu Erro, Lanterna dos Afogados e muito mais. E tem recado do cantor para vocês. Alô, alô, rapaziada. Eu, Tony Platão e a da Soft Parade Band estaremos nesta sexta, 10 de maio, às oito da noite, no teatro Firjan Sesi Macaé. Estaremos com o nosso show O Amor, segundo o Herbert Viana. Um passeio pelo cancioneiro romântico do cantor, guitarrista e compositor dos Paralamas de sucesso. Ingressos entre 20 e 40 reais nesta sexta, 10 de maio, oito da noite. Macaé. Esperamos você lá. No sábado, a programação em Macaé é para as crianças. Com o espetáculo faz de conta que a Tempestade acompanha carioca Os Crágicos convida o público infanto-juvenil para uma jornada mágica inspirada na última obra de William Shakespeare, A Tempestade. A peça se apresenta no dia 11 de maio, às quatro horas da tarde, no teatro Firjan Sesi Macaé. A comédia em sucesso de uma vida quase adulta chega à cidade de Campos. Abordando questões relevantes, como ansiedade e a comparação excessiva devido às redes sociais, a peça tem início num teste para uma série, no qual o diretor pede à jovem atriz Helena que conte algo sobre sua vida. Ela então começa a relatar seus mais retumbantes fracassos dos 19 aos 25 anos. O espetáculo fica em cartaz até o dia 12 de maio, com sessões sempre às 8 horas da noite. A Arraial do Cabo comemora 39 anos de emancipação e tem programação especial na cidade. No dia 11 de maio, quem abre a festa com muito reggae é a banda Maneva. Já no dia 11, a animação fica por conta do Barões da Pisadinha. E no dia 3, o Sorriso Maroto sobe ao palco para cantar grandes sucessos. Com a abertura de artistas locais, os shows estão programados para começar às 8 da noite. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.